Eu tento com as palavras E as coisas ficam fora do lugar Eu vejo o mundo escurecer Eu me perdi no tempo E as horas passam sempre devagar Pra esperar você Nem sempre as coisas ficam no lugar E as vezes só nos resta entender Eu ouço que você não vai voltar E eu fecho os olhos Pra encontrar você E quanto tempo faz Já não importa mais Se o tempo me deixou parado Esperando por você Eu tento ser capaz De não olhar pra trás E ver que existem outros mundos Mas o meu mundo ainda é você Eu tento com as palavras E as coisas ficam fora do lugar Eu vejo o mundo escurecer Eu me perdi no tempo E as horas passam sempre devagar Pra esperar você Nem sempre as coisas ficam no lugar E as vezes só nos resta entender Eu ouço que você Eu ouço que você não vai voltar Eu pecho os olhos Pra encontrar você E quanto tempo faz Já não importa mais Se o tempo me deixou parado Esperando por você Eu tento ser capaz De não olhar pra trás E ver que existem outros mundos Mas o meu mundo ainda é Você 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 Amém